Eu creio que estamos a ouvir. Então, boa noite a todas, todos e todos que estão aqui acompanhando essa aula inaugural do projeto Filósofas UFR 2021. Eu queria inicialmente falar um pouquinho sobre o projeto, antes de apresentarmos as professoras, que agradecemos demais a presença delas aqui, é extremamente importante, mas só para situar quem está assistindo a gente sobre o projeto Filósofas UFR, né? O que é isso? O projeto Filósofas UFR nasceu de uma necessidade de se criar dispositivos que dessem tanto visibilidade quanto auxílio na permanência das mulheres no campo da filosofia. Estreando o ano passado com o primeiro ciclo de seminários Filósofas UFR, tivemos quinzenalmente apresentações que versaram sobre as pesquisas de discentes de graduação e pós-graduação, encerramos com uma entrevista com os ganhadores do Prêmio Filósofas 2020, ambas discentes da UFR. Tal evento resultou em uma edição publicada ontem, contendo os artigos resultantes das apresentações e uma entrevista com as ganhadoras do prêmio, tudo através de uma parceria com a revista Cadernos Pet Filosofia, confira o link aqui na descrição do vídeo. Pensando em, além da visibilidade de dotar as discentes de instrumentos e ferramentas que auxiliassem suas vidas como pesquisadoras, organizamos neste ano o curso de extensão filósofas UFR 2021. Antes, um adendo. Este curso é inspirado no projeto pré-pós, organizado por Ana Josefina Ferraro, Judite Gomes da Silva, Maísa Ferreira da Silva, Natália Savione Machado, Paulo Vinícius Batista da Silva e Silvia Maria Amorim Lima, através da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da UFR, conhecida também como CIPARTE. Este projeto pré-pós seleciona doutorandas e doutorandos de diversos cursos da UFR para auxiliar cursistas na produção de projetos com vistas à entrada na pós-graduação. Inclusive, o pré-pós está com inscrições abertas para o credenciamento de novos tutores, confiram o link também na descrição. Inspiradas então por esse belo projeto, resolvemos trazê-lo para dentro do Departamento de Filosofia, com os ajustes necessários à demanda específica, a saber, uma enorme desigualdade de gênero e de raça presente nos Departamentos de Filosofia pelo Brasil. Alguns destes dados podem ser observados no artigo da professora Carolina Araújo, da UFRJ, cujo link também se encontra na descrição desse vídeo para os interessados. A filósofa nos mostra que, apesar da população brasileira ser de maioria feminina e das mulheres serem maioria também na porcentagem de pessoas com ensino superior no Brasil, com 25 anos ou mais, elas ainda figuram como minoria percentual no que tange à carreira acadêmica filosófica, tornando-se essa porcentagem cada vez menor à medida em que avançam em suas carreiras. Eis alguns dos dados fornecidos por Araújo. Dos ingressantes nos cursos de graduação em Filosofia por todo o Brasil no período de 2004 a 2017, a média de mulheres foi de 36,44%. Para a análise do segmento das carreiras acadêmicas, também não são fornecidos os dados de cada PPG. A média geral de discentes matriculados em cursos de mestrado em Filosofia no Brasil foi de 30%, e na UFR de 33,35%. É possível analisar uma queda brusca ao se observar o ingresso nos cursos de doutorado do país, no qual as discentes representam apenas 26,98% e na UFR apenas 12,69%. Por fim, das mulheres que conseguem chegar ao topo da carreira acadêmica filosófica no Brasil, isso é, as que estão vinculadas como docentes nos programas de pós-graduação, temos uma porcentagem de 20,14% e na UFR tem 20,34%. A pesquisa conclui que, além dos homens desfrutarem de 2,3 chances a mais de chegarem ao topo de suas carreiras em comparação às mulheres, ainda parece haver uma tendência no aumento dessa desigualdade nos próximos anos. Apesar das diferenças numéricas demonstradas pela pesquisadora serem alarmantes, não foram identificados padrões relacionados às notas CAPs dos PPGs, nem relações com questões geográficas que justifiquem esse cenário. Os dados analisados também não consideram recortes de raça, de classe social e de identidade de gênero, que certamente nos levaria a números ainda mais desiguais. Pois bem, tendo em mente esses dados, inauguramos então, desde o segundo semestre, o curso de extensão filósofas UFR 2021, onde as cursistas selecionadas previamente, pertencentes tanto ao curso de filosofia UFR e à comunidade externa em geral, receberão acompanhamento de doutoras selecionadas entre as docentes do programa de pós-graduação Filosofia UFR, além de atendimento psicológico especializado. Além disso, o curso apertará oficinas de escrita acadêmica, análise e desenvolvimento de argumentação filosófica e oficina de preenchimento de currículo LATES, que esperamos que volte em breve. As oficinas começam amanhã e vão até dezembro ininterruptamente. As inscrições para essas oficinas ainda estão abertas, confiram o link do cronograma e das inscrições aqui no vídeo, na descrição do vídeo. Friso aqui que em todo e qualquer evento promovido pelo Projeto Filósofas UFR, no mínimo 50% das vagas são destinadas obrigatoriamente a candidatos que sejam negras e indígenas, quilombolas ou provenientes de povos do campo, pessoas com deficiência, travestis, transexuais e ou comunidade LGBTQI+, migrantes humanitários e ou refugiadas, provenientes de grupos de vulnerabilidade socioeconômica e educacional. Finalmente, gostaria de agradecer a todas as filósofas que tornaram esse projeto possível. As organizadoras Bárbara Kant e Camila Vilepi, que não pôde estar aqui conosco, infelizmente. As doutoras que prontamente se inscreveram, mesmo sentindo que se trata um projeto ainda voluntário. Ana Carolina Mondini, Débora Cristina Martins de Souza, Letícia Helena Fernandes de Oliveira, Rafaela Cardoso da Silva, Renata Kovali Cairoli Atley, Rosilene Morokawa, Verônica Calame. As professoras que se ofereceram também prontamente para ministrar as oficinas também em caráter voluntário, Aline da Silva Dias, Andressa Queiroz da Silva, Beatriz Domingos da Silva, Cassiano Stefan, Camila Babiuk, e a nossa muito estimada colega, filósofa e amiga, Selma Lamas, que também se voluntariou para auxiliar as nossas cursistas com orientação e atendimento psicológico especializado. Como todo curso necessita de uma aula inaugural potente e inspiradora, não poderíamos pensar em um melhor modo de iniciar o nosso curso do que com as presenças ilustres das professoras de nosso departamento. Lamentemos que a professora Cristina Corone não pôs estar presente para compor essa mesa tão importante. Abrimos hoje, então, este espaço para ouvir acerca dos percursos e percalços acadêmicos daquelas que fizeram e fazem parte de nossa formação, e nos inspiram a seguir e a continuar no âmbito da pesquisa e da carreira filosófica. Agradeço a presença de todos e todos, e desejo desde já um ótimo evento. Bárbara, com você. Olá, boa noite a todas, todos e todos. É uma alegria enorme estar aqui de volta. O ano passado foi muito especial, tivemos o início desse projeto tão importante para a gente, e esse ano a gente pôde ampliar um pouco mais, e a gente conseguiu trazer várias atividades, e a gente acredita que realmente é o início de algo muito importante e potente que a gente está iniciando aqui. A gente sempre fala, sempre comenta entre nós, que apesar desse projeto ter começado com a gente, eu, Isis e Camila, que infelizmente não estão aqui, esse projeto é de todos nós da UFPR, de todas nós mulheres, e a gente espera que ele realmente traga aquilo que a gente está desejando tanto, que é o acolhimento e a possibilidade de que novas alunas possam se manifestar de forma mais igualitária. Um dado que a gente também está muito preocupada e que tem sido muito comentado recentemente é o caso do ensino médio. O ensino de filosofia sempre foi muito combatido no ensino médio, ficou muito tempo fora da grade, conseguimos a muito custo que ele retornasse, e agora ele está novamente sofrendo sob ataques perigosos das novas composições de educação pública que tem no Brasil. E na revista que a gente publicou essa semana, que a gente acabou de tirar do forno, a Camila Melec, ela fez um artigo muito, muito bom, e eu vou fazer, eu vou ler só um trechinho do que ela colocou lá, que é uma forma de fazer homenagem a ela, já que ela não está aqui. Vou dar voz a ela. Camila, muito obrigada por toda a contribuição. Então, ela coloca assim, a educação como um todo está sendo bombardeada e está sendo alterada pela medida que tem sido feita ao longo desses dias. Podemos compreender como um agente transformador não só do estudante, mas de toda a comunidade escolar e da sociedade como um todo. Esta educação, entendida como formação global do ser humano, destina-se apenas ao ser humano, sem servir a interesses outros. Ela exige o desenvolvimento da criatividade, da expressão, compreensão do entorno de sua sociedade e suas relações sociais, da reflexão crítica, da lógica e da interpretação das grandes questões universais. Este desenvolvimento exige tempo, ferramentas teóricas bem fundamentadas, além de atividades que promovam a autonomia dos estudantes. Então, a gente consegue entender por que a filosofia tem sido tão atacada. Qualquer tipo de atividade que surja como potencial com potencial crítico para entender as profundas desigualdades que o nosso país vive, ela vai ser combatida. E é isso que a filosofia tem sido. Por isso, ela tem sido alvo todo esse tempo. E lembrando que, nesse ano, uma das principais metas que a gente tem é chegar até o ensino médio. A gente vai conseguir fazer oficinas que cheguem até o ensino médio, que é para a gente começar a fomentar um pouco de leitura crítica já desde o ensino médio. A gente sabe como o nosso ensino médio é sucateado e como a gente chega muito, muito crua na graduação. E a graduação também precisa ser muito bem treinada, muito bem pensada. Por isso, a gente está pensando em projetos que vão desde o ensino médio à graduação para a gente poder fomentar uma pós-graduação forte, potente, para que nossas meninas possam ter voz e que não desistam do curso apenas por motivos alheios à sua vontade real. A gente sabe o quanto o número de egressas no curso é baixo, mas aquelas que concluem é mais baixo ainda. Só falando no meu caso, na minha formatura de graduação, de uma turma de 15 formandos, só havia duas meninas, e eu e uma outra amiga. Então, são essas coisas que a gente está combatendo, são essas coisas que a gente quer que finalmente se dissolva a cabo. Então, vamos lá, o projeto de filósofas é para isso. Agradeço novamente as professoras por estarem aqui e que seja um lindo evento que se inicia hoje. Então, vamos começar com as apresentações, dando voz às convidadas. convidadas, efetivamente, agora. Eu vou começar com a apresentação da professora Maria Isabel Limongi. Muito obrigada pela sua presença. A Maria Isabel Limongi possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná e é membro do corpo editorial da revista Dois Pontos, da UFPM. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas, paixão, virtude, antropologia e moral. Professora, se quiser estender um pouco mais a apresentação, a fala é sua. Professora, acho que está mutado o seu microfone. Esqueci de desmontar. Agora estão me ouvindo, né? Eu queria, eu agradeci, né? Queria agradecer o convite e parabenizar a vocês, Bárbara, Isis e Camila, por a iniciativa fantástica. Eu acho que, com certeza, isso vai trazer frutos bem interessantes para o que a gente deseja, né? Para todas nós, que é a permanência e a formação das mulheres na filosofia, né? Até o topo da carreira, até onde elas quiserem, puderem. Enquanto a minha apresentação, ela está boa, só dizer que, ultimamente, eu tenho trabalhado mais com o tema da democracia, até por conta do fato de que ela parece estar em risco, né? Então, tenho me dedicado mais a esse tema, mas como eu sou uma estudiosa do pensamento político moderno, a minha atividade consiste em buscar o pensamento político moderno, as raízes da história que leva aos movimentos da noção da democracia. Então, é isso. Obrigada, menina, pela... Pelo convite. Bem, agora eu vou apresentar a nossa próxima professora, é a professora Viviane de Castilho Moreira, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, é mestre e doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua em Filosofia Antiga e Moderna, especialmente lá em Minas e Aristóteles, tem diversas publicações e periódicos científicos nacionais e estrangeiros, publicou recentemente o livro Contínuo e Contingência I, Estrutura e Alçada da Lei de Continuidade na Lógica de Leibniz, em coedição entre Cota Editorial Brasil e Edições Colibri. Atualmente, também a professora Viviane faz parte do nosso departamento e a professora titular do nosso departamento. Boa noite, professora. Fique à vontade para acrescentar algo mais que a senhora pesquisa, o que deseja de mim falar. Muito obrigada, Bárbara. Não, tá, acho que me senti completamente apresentada. Muito obrigada. Eu queria só parabenizá-las, enfim, engrossar o coro do que a Isabel já disse, parabenizar pelo muito oportuno, pela muito oportuna iniciativa. É muito importante, sempre, mas neste momento especialmente, o trabalho que vocês estão fazendo e eu tenho certeza que ele vai ter uma vida longa e muito frutosa. Só queria acrescentar também que eu fiquei sabendo que recentemente saiu um volume da revista PET dedicado às filósofas. Eu dei uma olhada rápida, sensacional. Gostaria de parabenizar também as pessoas envolvidas. E, claro, agradecer muito pelo convite. Agradeço realmente. Obrigada, professora. Agora eu vou apresentar a nossa outra convidada, a professora Maria Adriana Caprello. Ela possui graduação, mestrada e doutorada em filosofia pela Universidade de São Paulo, atualmente professora adjunta da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia moderna e na história da filosofia contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas, intelectualismo e enterismo na filosofia de Berkeley, crítica e ontologia na filosofia de Bergson. Então, boa noite, professora. A fala é sua para se apresentar. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu também queria começar dando os parabéns para vocês, porque realmente esse movimento filósofas da UFPR é muito interessante, muito apropriado aqui para o nosso momento, para o momento que a gente está vivendo. E queria dar os parabéns pelo primeiro fruto desse trabalho, que é o volume lá dos Cadernos Pet, que eu também com a Viviane não consegui ler, mas dei uma olhada nos temas e achei maravilhoso como está arejado, como vocês estão fazendo um volume com um texto só de mulheres e como as mulheres são realmente, acho que, múltiplas, e estão sempre colocando a filosofia em conversa com a antropologia, com a prática delas no ensino médio, falando de arte, falando de amizade, de dança, falando de crítica da própria filosofia, quando fala do ceticismo, e eu fiquei muito animada, com muita vontade de ler, então queria dar os parabéns para vocês e agradecer imensamente a gente poder participar um pouquinho desse projeto de vocês aqui, falando das mulheres na filosofia, um pouco a partir da nossa história, mas um tema mesmo é as mulheres em geral na filosofia. E quanto à minha bio, é uma bio que está lá no Lattes há muito tempo, então já não, na verdade, eu comecei mesmo estudando empirismo em inglês, foi um estudo muito apaixonado, até tudo bem, não vou nem tirar de lá, mas quando eu passei para a filosofia, e foi por conta do meu trabalho com o Berkeley que eu cheguei no Bergson, porque justamente tinha essa questão de um empirismo metafísico, meio assim, estranho, que depois reaparece no Bergson e no qual reaparece de uma forma mais interessante para mim. Então foi do Berkeley que eu fui para o Bergson, mas o Bergson agora, a ponte que eu estou fazendo entre a filosofia contemporânea e a moderna, que acho que é uma coisa que eu vou continuar a fazer sempre, é com o Descartes, o inimigo lá do Berkeley. Então, é só essa correção, assim, agora eu estou pensando a contemporaneidade e a modernidade entre o Bergson e o Descartes, mas agradeço mais uma vez por poder estar aqui e parabéns para vocês. Bem, agora vou fazer a apresentação de nossa última professora e mais recente no departamento, Cassiana Estefan, que é professora colaboradora no departamento de filosofia da UFPR, pesquisadora do pós-doutorado no programa de pós-graduação também na filosofia da UFPR, ela é vencedora do Primo Poff de melhor dissertação de mestrado no ano de 2016, é autora do livro O Si Mesmo, Os Outros e o Mundo, o diálogo interrompido entre Michel Foucault e Pierre Hadot, ela desenvolveu pesquisa com bolsa no Centro Michel Foucault no ano de 2019, em 2020, defendia sua doutorada na UFPR com estágio sanduíche na Universidade de Lilo com o título Amor pelo Abismo de Afrodite e a Medusa, estética da existência entre antigos e contemporâneos, que foi laureado com o Prêmio Filósofas de Destaque Acadêmico, otorgado pela Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Além disso, ela integra o Instituto Latino-Americano de Estúdios Críticos Animais, o ILECA, e é co-diretora da Revista Latino-Americana de Estudos Críticos Animais, Professora Cassiana, boa noite. A fala é sua agora. Muito obrigada, Isis, Bárbara, pelo convite também, e eu estou lisonjeada de estar aqui com as minhas professoras, e muito feliz mesmo, emocionada, porque são pessoas que são exemplo para mim, para a minha carreira acadêmica, e que me inspiram, e me inspiraram, e que foram cruciais para que eu desse continuidade aos meus estudos. Então, eu vejo a importância dessa aula inaugural, com todas aqui, porque essa presença e esse acolhimento, eles são necessários para que a gente ganhe força no decorrer do curso, e para que a gente insista na nossa carreira acadêmica, que vale a pena, apesar de tudo, vale muito a pena. Então, muito obrigada. Obrigada, obrigada, Cristiana. Então, vamos às perguntas, Bárbara? Vamos, então. Vamos lá, comece você. Ok, vamos lá, deixa eu achar aqui. Primeiro, a gente tinha pensado em uma ordem, então, a primeira pergunta, a gente vai pedir para a professora Maria Isabel responder, depois a gente vai passando para as próximas professoras. Quais os principais desafios que você enfrentou em sua graduação, professora? E em que medida eles dificultaram o seu processo de formação? Olha, eu acho que o maior desafio foi confiar na minha palavra, na minha competência, porque eu cheguei na graduação e, sabe, eu larguei o curso, depois eu voltei. E eu larguei um pouco assustada, eu achava, assim, tinha aquele monte de gente, eu achava que sabia muitas coisas, que eu não sabia nada, eu fiquei um pouco, eu tive um processo me intimidei inicialmente, né? E depois voltei e fui vivendo isso, mas essa, eu acho, assim, filosofia é uma coisa que exige da gente, era uma retórica, né? Exige o, a gente se autorizar a nossa própria palavra, né? E esse foi um processo difícil para mim, que foi, eu achava que os meninos sabiam muito mais. depois, teve um momento muito crucial, que foi quando eu fiz um grupo de estudos na graduação, com um monte de meninos, só eu de mulher, e eu descobri que eles não sabiam, tanto que pareciam. Mas eles têm, assim, lendo o texto, fazendo o seminário ali, para mim foi uma descoberta, nossa, achava que esses meninos, entre eles, estava o Paulinho, inclusive, assim, eles não sabiam muita coisa, mas eles falam, eles têm um blá, 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 que eu não tinha, eu só falava se eu soubesse mesmo, se eu tivesse. Então, eu acho que essa timidez que me atrapalhou ao longo da graduação, foi algo que eu tive que superar. Com o tempo, sei ainda se eu superei, realmente, acho que não. De vez em quando, eu ainda me pego, assim, autorizando mais os discursos dos outros, porque eu acho que isso é um, não, acho que talvez isso seja uma questão que da minha experiência pessoal, mas que eu imagino que outras mulheres sintam também. Acho que é isso, assim, a principal dificuldade. A professora Viviane, a mesma pergunta? Então, eu fiz ciências sociais, né, eu não comecei na filosofia, só a partir da pós-graduação que eu fui para a filosofia. E no curso de ciências sociais, havia muitas professoras mulheres e muitas estudantes mulheres. E muitas estudantes, como é que eu vou dizer, queriam avançar no curso, né, que tinham condições de vida facilitadas, digamos, para prosseguir no curso. Então, na verdade, agora, vendo o que a Isabel disse, eu vi até o lado positivo de ter a representatividade, quer dizer, não tinha, não havia esses meninos que pareciam melhores no meu curso, né. Era bem equilibrado desse ponto de vista, inclusive, é a proporção de professoras e professores durante o curso. Então, tinha muitas professoras em quem eu me espelhava, né. Então, eu diria que a maior dificuldade que eu enfrentei, que também é pessoal, mas também deve ser o caso de muitas meninas e muitas mulheres, foi na família, porque eu fiquei órfã muito jovem, fiquei órfã com oito anos de idade, e eu era a filha mais velha. Então, eu estava fadada a cuidar da família, a substituir a minha mãe na ausência dela, né. Então, foi uma luta muito constante, essa luta para me manter estudando, né, e todas as acusações veladas, assim, você está preterindo seus irmãos, você está preterindo sua família e tudo, né. claro que isso, que essa acusação velada vinha junto também com apoio, tive muito apoio da minha família para estudar, muito apoio, mas, mas não foi fácil, foi uma luta, assim, foi uma luta vencer essa, essa culpa, né, que foi introjetada de que eu não deveria abandonar, digamos, os compromissos familiares, né. Acho que, fundamentalmente, é isso, a sua palavra, então. Obrigada, professora, a gente já vai comentar um pouco melhor as respostas, mas só para ouvir a resposta de todas, né, professora Maria Adriana. Então, a minha graduação, assim, eu tinha ido fazer um curso de jornalismo no Rio de Janeiro, lá na UFRJ, e odiei o curso, assim, não encontrava nada o que fazer, não tinha o que estudar, parece, e eu sozinha descobri aquele livro que todo mundo lê quando entra na filosofia, que é o Mito e Pensamento entre os Gregos, lá do Fernand, comecei a ler e fiquei super encantada e tal, fichei tudo e decidi, não, vou voltar para São Paulo e vou estudar filosofia. E eu tinha 19 anos e, assim, em São Paulo eu estava vivendo uma vida, quase aquele hedonismo, assim, da juventude e eu não estava muito ligada no ambiente do curso de filosofia da USP. Eu ia às aulas, eu estudava as disciplinas que eu gostava, abandonava as que eu não gostava e o meu trato era ali com o texto e com o trabalho final que eu tinha que entregar para os professores. e tinha uma outra turma no curso de história, eu não frequentava, então eu não vivia essa pressão da qual a Bel fala. Eu não vivia porque eu não tinha um círculo dentro da filosofia. Mas eu, então eu não tive essa dificuldade, era mais eu comigo mesma e fui encontrar essa dificuldade de me posicionar, de dúvidas, essa coisa da postura, de falar que os meninos têm, depois, na pós-graduação. mas na graduação mesmo eu estava só curtindo para caramba fazer aquele curso que tinha coisa para estudar para caramba, encontrei, nossa, então tem texto que não acaba mais e assunto que não acaba mais, sentido que não acaba mais, então eu, eu só, foi só prazer mesmo. Agora, assim, eu fui ver depois, fui viver isso depois, quando eu fui me profissionalizar e vi isso, vi essa dificuldade a qual a Bel se refere, de os meninos falarem muito e às vezes falarem, ter um discurso vazio, mas muito impositivo, quando eu me tornei professora e vi isso na sala de aula, as meninas se calando e os meninos inflando o peito e falando qualquer coisa, e não que todos os meninos falem qualquer coisa, mas tem essa posição, então eu vi isso depois, e só alguma dificuldade de que na verdade se eu tivesse menos condição de me manter, talvez fosse problema, é que eu me casei e tive uma filha, né, na graduação e não tive apoio nenhum da universidade, eu tive que parar o curso, né, tive que parar o curso uns seis meses e nos seis meses seguintes eu perdi a matrícula, alguma coisa, e até pedi, justifiquei a perda da matrícula porque eu estava, tinha acabado de parir, estava amamentando e tal, e não me foi dada nenhuma tolerância, né, eu perdi um ano mesmo na universidade por conta disso, ganhei outras coisas, voltei ao curso, completei, mas, mas então é um pouco isso, assim, acho que, acho que é isso, não posso ficar falando muito aqui. Obrigada, professora, antes da gente, né, comentar com as respostas, Cassiana, a mesma pergunta? Obrigada, Isis, bom, eu tive um pouco essa dificuldade também da timidez, eu acho que até hoje eu tenho isso, sinto às vezes que o que eu falo não faz sentido, é muito esquisito, e percebo essa diferença entre as mulheres e uma atitude mesmo, né, uma diferença de atitude entre os meninos e as meninas, na filosofia, né, uma facilidade muito maior de se expor e de falar por parte dos homens do que por parte das mulheres, o que às vezes também pode ser positivo, porque a gente sabe empregar muito melhor também um silêncio que nos permite uma reflexividade, às vezes, né, do que os homens, e também percebi em alguma medida que muitos homens que parecem saber muito pouco sabem, e aos poucos eu fui percebendo, sobretudo no doutorado, né, quando a gente tem a possibilidade de entrar mais em grupos de pesquisa e vai ganhando uma certa maturidade para perceber essa sutileza, e também tive uma dificuldade num sentido econômico mesmo de me manter na graduação, né, não é fácil a gente se manter estudando, existe um senso comum também de que o estudante não faz nada, né, então sempre uma pressão para que a gente pare de estudar e comece a efetivamente trabalhar, então eu tive essa pressão social e familiar ao mesmo tempo, e até hoje acho que muitas pessoas da minha família acham que eu não faço nada de significativo, então eu tive um pouco esse problema, assim, essa pressão mesmo social, e por outro lado uma questão econômica mesmo, de comprar livro, de tirar xerox, tudo isso foi um pouco dificultoso na graduação, mas depois com a possibilidade de bolsa, né, no mestrado, no doutorado, essa situação se modificou, né, então eu tive a possibilidade de manter, né, de manter o meu estudo, então basicamente foi isso. Bárbara, quer começar o comentário? Bem, agora eu vou ter que me controlar para não comentar demais, porque eu fico analisando, analisando a resposta de cada uma de vocês, e é impressionante como apesar de elas terem sido diferentes, cada uma, é tão própria de nós mulheres, né, as dificuldades, né, desde os meninos falarem mais alto e a gente se calar um pouco com medo de estar falando bobagem, até ser mãe durante a graduação e perder o prazo e ninguém ficar, né, ninguém ter o mínimo de empatia com a nossa situação, e são muitas coisas que é muito do nosso universo mesmo e que a gente geralmente acha que é só a gente que passa, né, quantas vezes eu digo que, poxa, mas eu estou com essa dificuldade mesmo, mas deve ser somente eu, acho que as outras pessoas estão indo bem, e aí a gente não fala, a gente não conversa, a gente não se comunica, a minha graduação também foi bem, bem solitária também, no meu departamento não tinha nenhuma mulher, né, eu fiz, minha graduação não foi na UFPR, foi na UFPR, que eu sou originária de Recife, Pernambuco, e no meu departamento não tinha nenhuma mulher, então eu não tinha nenhum exemplo de mulher dando nenhuma, recentemente mudou, hoje já tem, mas na minha época não tinha, então não havia ninguém com quem conversar, e tinha todos esses problemas, mas é bom ver que à medida que a gente vai conversando e vai analisando, a gente vai vendo que não são atitudes isoladas, né, todas nós passamos por isso, no ciclo do seminário quando a gente fez no ano passado, as meninas falavam a mesma coisa que vocês estão comentando agora, e aí a gente vê que realmente é recorrente, e o triste também é ver que isso já acontecia muito antes da gente também, né, vocês passaram por isso, provavelmente as professoras de vocês também passaram por isso, então acho que já passou da época mesmo da gente mudar, né, essa situação, a gente começar a frear e dizer agora, mas não, né, já deu. É, eu concordo com a Bárbara, né, também, se os professores quiserem acrescentar alguma coisa, né, sobre a fala das outras, assim, essa experiência de ter filho durante a graduação eu não tive, né, mas eu lembro muito do processo de mestrado, acho que foi no mestrado, né, Bárbara, que a Bárbara estava amamentando a Nanda ainda, né, e a Nanda, Gustavo, estava com a Nanda no corredor e a Bárbara fazendo prova do mestrado ao mesmo tempo, assim, são situações bem complicadas, né, e essa questão de a gente achar que a gente não sabe tanto, né, porque talvez os nossos colegas homens tenham um desprendimento maior em falar, eu lembro, eu lembro não, né, eu não me recordo de ter feito nenhuma pergunta em sala durante minha graduação inteira, assim, eu sempre ou guardava para perguntar depois, ou eu pesquisava em tudo o que eu podia antes, em livro, em artigo, e tudo mais, assim, para ter certeza de que não ia ser uma pergunta muito nada a ver, porque a gente tem esse, a gente já, já, parece que a gente já sabe que a gente está chegando com esse estigma, né, esse estigma, né, só uma mulher na filosofia, então eu tenho que, se eu falar alguma coisa errada, assim, já escambou o negócio, então eu tenho que ter muita certeza do que eu vou falar para o pessoal não manchar a imagem de todas as mulheres junto, essa impressão, assim, não sei se as professoras querem falar mais alguma coisa sobre esse assunto. Eu queria comentar essa sua fala, assim, porque eu acho que tem isso, né, a gente, bom, já entra aqui, parece que não é o lugar da gente, já tem pouca mulher e tal, mas tem também, eu acho, uma, um respeito, assim, pelo que a gente está fazendo ali, e uma, no sentido que sim, eu não posso fazer uma pergunta porque eu não li todos os textos ou eu não me preparei, né, eu não vou ficar aqui tomando o tempo da aula e tal, se eu tivesse lido tudo, não tudo, mas pelo menos, né, os textos ali da aula, eu não vou, não vou tomar esse tempo, né, e eu acho que os meninos têm uma, uma empáfia, assim, uma vaidade que realmente eles não estão preocupados se eles estão tomando espaço do outro, né, acho que isso é importante, talvez a gente tentar pensar qual que é a psique aí da mulher e do homem, eles não estão preocupados, eles, né, ah, tá bom, falou, tem sentido, não tem sentido, então eu não sei se é uma generalização idiota, assim, mas eu fico pensando nisso, eu também sentia isso, pô, mas eu não, né, não vou ocupar aqui o tempo dos outros com uma coisa que eu não me preparei, né, então eu acho que essa consciência parece que é mais nossa, assim, eu acho que a gente deve valorizar também, né, não deixá-la nos calar, mas também valorizar essa responsabilidade que a gente tem com o que a gente faz, não sei. É, eu queria só também acrescentar uma coisa que eu não falei, né, que a minha graduação na USP, o ambiente lá, era muito toque, durante a minha graduação, depois no mestrado melhorou, a gente formou grupos, então, mas era assim, eu fui muito isolado, muito competitivo, e, então, esse isolamento, até a Adriana falou assim, ah, também não tinha, também não tinha exatamente, depois mais a graduação pra frente, que foi formando, assim, mas eu também, eu trabalhava, fazia os noturnos, então também ia e voltava, foi da metade da graduação pra frente, que eu também decidia que eu vou ir da filosofia, daí eu parei de trabalhar e resolvi assim, terminar o curso, eu tinha condições na família pra isso, pra isso que eu pudesse, e eu também tinha ajudado o engenheiro, então eu tinha como terminar o curso, mas, mas era muito isolamento, eu acho assim, a questão de criar, assim, a graduação com caldo, assim, de amizade, de grupo, de tudo, e aí agora, no caso também das mulheres, se amparando, atualmente, é muito importante, o ambiente da música era muito básico, depois melhorou, eu vi, as gerações pra frente foi melhorando, mas quando eu fiz, e tinha uns meninos que eram muito maus, eles ficavam tirando os farros dos outros, eles eram muito arrogantes, muito arrogantes, hoje eu vejo, eu conheço eles todos que cresceram, que estão aí na carreira, gente muito arrogante, e aquilo me assustava demais, eu não estava preparada pra, enfim, e quando eu me preparei, eu me preparei, acho que a duras penas, assim, ficando meio brava, meio, sabe, já cheguei lá, falando bobagem, sabe, ficando meio brava, assim, eu queria acrescentar isso. Bem, eu queria acrescentar mais uma coisa para a professora Viviane, Cassiana, então, para a segunda pergunta, como foi o seu processo de início na pesquisa, como foi a escolha do tema, e como foi a sua experiência com pesquisa quando na pós-graduação, como foram as suas experiências, tanto como provas didáticas, como passarem o curso, e banca de concurso. Banca de concurso é algo que deixa a gente completamente maluca, né, de cabelo em pé. Então, professora Viviane, a senhora poderia começar agora, nessa rodada? Bárbara, como são muitas perguntas, se eu me esquecer de responder alguma e ainda houver tempo, por favor, me avisa. mas, então, todos os problemas, né, que eu disse que eu não vivi na graduação, né, eu fiz um curso que não era tão masculino assim, na minha época, eu vivi na pós-graduação, então, eu saí de Goiânia, fui para o Rio Grande do Sul, né, estudar, estudar Kant, né, e começou porque nas ciências sociais, eu tinha uns colegas da, comecei a ter amizade com algumas pessoas da filosofia, e eles falavam que ciências sociais, enfim, tinha toda uma discussão sobre o relativismo, sobre o estatuto epistemológico das ciências sociais, e aí eu me interessei muito por Kant, né, por causa do contraponto, né, então, fiquei curiosa para entender o imperativo categórico. E aí, lá no Rio Grande do Sul, de fato, tudo isso que vocês descreveram lá, eu vivi, assim, eu levei um susto, porque era tóxico, como a Bel falou, era, assim, extremamente competitivo, os meninos, e ainda tinham uns estudantes lá que não tinham sido aprovados na seleção que eu fui, então, eles ainda tripudiavam, né, assim como, sei lá, como se eu tivesse ali meio usurpando, foi uma coisa que eu senti no concurso também. Então, assim, foi, foi, o museu e uma amiga para lá, nós fomos juntas de Goiás para fazer o mestrado lá, e foi, e acho que se eu tivesse ido sozinha, ou ela tivesse ido sozinha, a gente não teria, não teria tido forças para permanecer, a gente se ajudava muito mutuamente ali, e foi muito difícil conquistar o respeito, né, dos estudantes, então essa foi uma fase, assim, muito dura, assim, de muito aprendizado sobre realmente misoginia, sobre o machismo, enfim, na academia, e aí sim lá, uma pós-graduação majoritariamente masculina, né, então foi uma época bem complicada, e acabei, acabei ficando mais tímida, tendo mais dúvidas, né, a respeito do meu desempenho, enfim, até vencer tudo isso, foi bastante difícil, né, mas acabei, acho que acabamos nós duas, né, eu e essa amiga que hoje já não está na filosofia, ela foi, ela é promotora de justiça, enfim, foi fazer outras coisas, e quanto a concurso, agora eu não sei se eu perdi, agora é concurso, é para falar, né, sobre as provas do concurso, então, na verdade, aí entra um outro lado, né, eu acho que, eu e a Adriana, não tanto a Bel, porque a Bel ingressou primeiro no curso, né, mas eu e a Adriana, eu acho que nós nos beneficiamos desse período em que nós nos formamos numa universidade muito excludente, né, antes do período de expansão, e ficamos prontas nesse período de expansão da universidade, então havia muitas vagas, né, não que não houvesse concorrência, no meu concurso, acho que houve quase 20 candidatos, né, mas, mas, enfim, não vivemos essa situação de ter que fazer, não vivemos, quer dizer, eu não vivi essa situação de ter que fazer vários concursos, porque foi bem, eu peguei bem o período, né, eu fui aprovada em 2002, se não me falha a memória, então foi bem no período que a universidade estava se abrindo, é, então, a, eu, eu, nas provas, eu não, novamente aqui, é uma coisa surpreendente que aconteceu comigo, né, eu não senti, assim, nenhuma misoginia por parte da banca, eu não senti, eu senti que eu tive um desempenho mal, assim, ruim, né, eu lembro que eu fui assistir as leituras das provas escritas, e aí teve uma outra pessoa, assim, uma pessoa que leu a prova dela, que eu achei, nossa, ainda bem, a minha prova não foi a pior, teve uma prova pior para mim, enfim, mas, enfim, a gente passa por todas essas coisas, mas, novamente aqui, eu senti, quando eu fui aprovada, fomos, eram três vagas, né, então, foram o Eduardo Barra, o Damont, que já não está mais no FPR, e eu, e eu senti que teve um candidato que ficou furioso comigo, e ele falava mal de mim, assim, como se, assim, o Eduardo e o Damont, tudo bem, mas essa mulher aí, entende, tomou o meu lugar, era uma coisa assim, né, e, então, é surpreendente isso, que a gente às vezes sinta da parte dos nossos colegas, não tanto do que a gente espera que esteja hierarquicamente superior, né, mas que está, enfim, pessoas que deveriam ser mais solidárias ou partilhar mais as mesmas dificuldades, né, e a última coisa que eu gostaria de dizer com relação a isso, é que, nem sei se eu devia estar falando isso aqui, mas é um fato, é que, de fato, essa pessoa, né, essa pessoa que achou que ele, que devia ter passado no meu lugar, ele se tornou bolsonarista, né, mas, enfim, acho que eu já falei demais, eu vou passar a palavra. Eu só tenho um pequeno comentário, isso, professora, que essas pessoas não decepcionam, né, elas mostram muito bem quem são, desde sempre. Sempre, é. Professora Maria Adriana, se eu puder comentar também, na verdade, respondendo. Então, acho que a primeira parte da questão era como é que a gente escolheu o tema de pesquisa, alguma coisa assim, né? Isso. Então, eu falei já um pouco ali, antes, quando eu estava completando a biografia que vocês tinham feito de mim, eu acho que tem a ver a minha escolha de projeto de pesquisa um pouco com o meu encantamento com o modo de, o método da filosofia, né, que é esse de não se contentar, né, sempre procurar um fundamento para uma questão, e às vezes um fundamento que não é um fundamento estático, né, que abre uma outra questão, e você vai de questão em questão. Esse método, assim, que eu acho que me encaminhou para me encantar mais com as questões metafísicas ali, com a metafísica, né, com os cursos, né, sobre metafísica. E, mais especificamente, ali, o Berkeley, que era um metafísico sui generis, porque era um metafísico empirista, né, então, juntar essas duas coisas, para mim, tinha a radicalidade, que eu acho que é própria metafísica, e tinha a intenção de salvar os fenômenos ali, né, de salvar a realidade, de dar a realidade para aquilo que a gente experimentava. E o Berkeley tinha isso, e foi isso que, acho que, um pouco também por uma sugestão de um professor, na verdade, eu estudava, tinha me encantado mais pelo Hilme, mas aí o professor me apresentou o Berkeley, eu li, fiquei apaixonada, e a escolha do tema de pesquisa foi esse, pensar um pouco como é que você pode fundamentar a sua relação com o mundo, pensar o mundo a partir da experiência mesmo, e essa experiência ganhar a realidade. Ainda que a realidade dele fosse uma realidade ideal, ela era uma realidade mais concreta do que aquela a qual o Descartes havia reduzido a realidade como extensão, movimento e forma, então eu estava interessada no Berkeley que lhe trazia, né, o caráter pitoresco ali da experiência. E, ao mesmo tempo, era uma idealista, uma metafísica, e foi por aí que eu me me encantei nessa pesquisa, e encontrei, né, um professor que me acolheu, assim, porque tinha sido meu professor, acho que na graduação, então isso não não foi um problema, né, eu apresentei um projeto, ele aceitou, e a minha relação com ele sempre foi uma relação muito cordial, né, o professor Carlos Alberto, que até vale a pena nomeá-lo porque ele realmente foi um um super professor, assim, pra mim. Mas sempre tinha essa questão que vocês chamam a atenção, que aí eu fui viver no mestrado, né, tudo que eu tinha que apresentar pra ele, todos os textos, eu sempre era muito temerosa, né, muito crítica, e achando que não ia dar conta, sempre com a dúvida, será que eu sou capaz, será que eu tô no lugar certo, então essas coisas foram aparecendo na pós-graduação, né, será que eu dou pra isso, e tal. E aí a vida foi levando do mestrado, eu encontrei o Bergson até num texto do Bento Prado Jr., que pensa, né, o Berkeley e a relação entre esse empirismo metafísico do Berkeley, como é que ele ganha outras dimensões no Bergson, e aí eu achei que a filosofia moderna já tinha me dado a esse respeito que ela podia me dar, e eu passei a estudar o Bergson. E aí também encontrei um outro professor que foi muito aberto e tal, que é o professor Franklin, e passei, então, do mestrado pro doutorado de uma forma, assim, difícil, porque eu não conhecia nada de filosofia contemporânea, né, eu só conhecia filosofia moderna, mas entendo até que depois da defesa do meu doutorado é que esse conhecimento da filosofia contemporânea foi se desenvolvendo mais propriamente. E a gente tinha uma biblioteca, né, uma biblioteca grande, uma biblioteca boa pra pesquisa, isso é fundamental, né, pra desenvolver uma pesquisa de pós-graduação, você não tinha as facilidades que tem hoje com a internet, mas você tinha uma biblioteca boa na qual você encontrava muita bibliografia referente, né, ao tema que você precisava pesquisar, então, isso foi uma coisa, assim, que eu aprendi na pós-graduação e que eu acho que os alunos hoje têm pouco isso, ir buscar sozinho a sua bibliografia, né, ir buscar sozinho em fontes o que pode ajudar a desenvolver esse tema, e foi um pouco assim que eu fui passando, né, do mestrado para o doutorado, me profissionalizando e acho que aumentando um pouco essa responsabilidade e um pouco essa, assim, essa, ao invés de eu me sentir mais segura, às vezes acho que eu fui ficando mais insegura, assim, com relação ao que se é o meu lugar aqui mesmo, né. Bom, isso, quando eu fui fazer o concurso, que foi o concurso aqui, eu ainda não tinha acabado o meu doutorado, eu também vim um pouco assim, vou lá fazer, porque é um concurso, eu estou nessa, agora eu estou me profissionalizando, eu tenho que fazer o concurso, né, não posso fugir a isso. E vocês acho que perguntaram sobre a aula didática, né, mais especificamente, como é que a gente se preparou para a aula didática. Assim, a aula, a prova escrita, né, é uma coisa que a gente aprendeu a fazer, né, então, na graduação, no mestrado, no doutorado, a gente aprendeu a fazer isso, né, a prova escrita, pegar um tema e desenvolver e tal. A prova didática, não, né, a aula didática, eu não aprendi na universidade, na USP, de jeito nenhum, vim aprender aqui, na UFPR, aprendi a dar aula, os coitados dos meus alunos tendo que ser minha cobaia para eu aprender a dar aula. E dei uma aula lendo, né, li, teve um momento que eu levantei, escrevi umas coisas no quadro, sentei de novo, até um dos membros da banca que depois, meu amigo, me disse, não, a hora que você levantou, escreveu, a coisa, assim, clareou, assim, mas eu fiz o que eu aprendi a fazer, né, li a aula, tentei, então, não tive preparação nenhuma, assim, e aprendi mesmo aqui com vocês, né, na UFPR. E a questão da banca, quando a gente é banca, especificamente na aula didática, é muito complicado, porque a aula didática, você não sabe para quem o candidato está dando aquela aula, né, se ele está dando a aula para alunos de graduação, se ele está dando a aula para você, que já não é mais aluno de graduação, eu já tive em banca, assim, que a pessoa que estava dando aula perguntava as coisas para a gente, assim, ficar um pouco estranho, então, é realmente uma coisa que eu acho que precisa ter, mas que é difícil de avaliar, né, eu acho que o melhor modelo de uma boa aula de didática, de concurso, é você pensar que você está dando a aula para um curso de pós-graduação, né, você se prepara para dar aula para um curso de pós-graduação, que fica no meio termo ali, entre a graduação e o público que está te assistindo, né, e, se possível, não ler a aula inteira, assim, procurar ser um pouco mais solta, né, eu acho que é isso, né, acho que respondi as perguntas, mais ou menos. Respondei, obrigada, professora. Cassiana, agora, se você puder. Eu peço desculpas de antemão, porque eu estou sozinha em casa, talvez meus cachorros latam, porque eles escutam qualquer barulho da vizinhança e estão latindo, estão muito loucos aqui. Bom, sobre o meu percurso em direção à pesquisa, né, eu gostaria de enfatizar a importância do PET filosofia, né, na minha, na minha graduação, inclusive, a professora Maria Adriana e a professora Maria Isabel foram minhas tutoras no PET, e foi ali que eu comecei a me dar conta da importância, né, da gente já pensar em um tema de pesquisa. Então, eu acho que foi fundamental para eu entender que poderia se construir uma carreira acadêmica e que eu poderia me dedicar a uma vida intelectual a partir de uma problemática, né, a ser desenvolvida na filosofia, e eu entrei na filosofia com essa intenção, já com uma vontade de estudar ética e política, então, o meu tema, ele surgiu de uma urgência ética e política, né, uma urgência que é ao mesmo tempo pessoal, mas social, né, eu comecei a estudar no estoicismo, se a gente poderia pensar a partir do estoicismo, né, a inclusão dos animais nas problemáticas éticas, e depois eu fui, enfim, me movimentando no curso de filosofia e conhecendo outras vertentes filosóficas, né, como a do Foucault, por exemplo, então, assim, a graduação, né, eu transitar por diferentes professores e perspectivas na graduação foi extremamente importante, e já com esse foco que o Pé de Filosofia me deu de, não, vamos encontrar um problema, né, para trabalhar, e que pode me seguir, que eu posso seguir no mestrado, no doutorado, e que me acompanha, inclusive, até hoje, no pós-doutorado, né. Em relação à banca, eu quase não tenho experiência nenhuma, né, eu fiz dois concursos, um que deu certo, que foi agora o da FPR como substituta, e um outro, numa outra instituição que não deu certo, é, fiquei meio traumatizada quando não deu certo, porque às vezes a gente não está acostumado também com uma outra lógica, porque o concurso tem uma lógica diferente, não é a mesma, né, de você passar no mestrado, de passar no doutorado, são outras regras do jogo, e a gente precisa se apropriar um pouco dessas regras, né, então, eu estou aberta aí a tentar alguns concursos para eu ganhar alguma experiência para quem sabe um dia, né, me tornar professora efetiva em um departamento, mas o que eu aprendi um pouco nesse jogo é realmente assim, dar o seu melhor, agora até anotei que a professora Maria Adriana falou de pensar numa aula para uma pós-graduação, e dar o seu melhor e não levar para o pessoal também o resultado, né, e continuar acreditando no seu trabalho, uma hora dá certo, e a circunstância, infelizmente, hoje ela é muito complicada, né, a gente realmente não tem muitas oportunidades, né, então, eu não tenho, de fato, experiência com concurso para passar, assim, uma ideia, mas eu acho que é acreditar no seu próprio trabalho e tentar se dar uma boa aula, eu acho que a preparação que eu tive, o meu orientador, né, não é meu ex-orientador, continua me orientando, acho que orientador, uma vez orientador para sempre orientador, que é o professor André Duarte, ele me ajuda muito em todos esses quesitos também, a pensar como seria uma boa prova didática, por exemplo, eu acho que essa conversa sempre é interessante de ter, com redes de apoio, com orientador, e assim vai, né, eu acho que é por aí. Teria algumas coisas para falar sobre orientador, mas acho que não cabe, não, né, professora Isabel, Maria Isabel, agora com a senhora. Meu, então, eu tive esse destino, assim, bem errático, né, eu, como eu disse, trabalhava na graduação, daí não sabia se eu queria fazer aquilo, sempre achava que eu não, filosofia para mim, lembre-se que eu prestei o concurso, eu vou estudar filosofia, mas eu não vou me profissionalizar em filosofia, eu não posso estudar, eu estava buscando outras coisas, e aí as outras coisas não aconteciam, daí eu fui ficar, a filosofia continuava, aí no meio da graduação, como eu disse, num certo momento, eu fiz um projeto de iniciação científica sobre Hume, que foi uma coisa que depois eu não estudei, só se voltei a ele depois, só que aí minha mãe morreu, e aí eu tinha que entregar o negócio, não deu, aí deixa eu falar, aí, ah, não vou fazer mais isso, e aí, quando eu terminei a graduação, assim, muito errática, vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, aí eu escolhi estudar Freud, a psicanálise, eu queria, eu não vou fazer tudo isso, eu vou para o lado da psicanálise, vou estudar psicanálise, e fiz um mestrado sobre o conselho de pulsão no Freud, com o bem-estrado, e daí, no meio desse caminho, eu fazendo o mestrado e procurando uma outra coisa que não é a filosofia, a filosofia foi sempre me ganhando, apesar de eu achar que eu não ia fazer aquilo, né, e daí, acabando o mestrado, eu comecei a, na verdade, eu fiz o concurso, você vê como era um tempo diferente, eu não tinha nem mestrado para ser o FPR, eu não tinha nem, nem terminado, eu não estava terminando o meu mestrado, mas já estava sem, não tinha bolsa, e estava dando aula em ensino médio, né, e quando eu comecei a dar aula, a filosofia foi fazendo sentido para mim, eu basicamente sou uma professora de filosofia, eu gosto de dar aula, mais do que da pesquisa, e aí, eu sempre fui, e aí, eu vim fazer o concurso da FPR, porque eu era casada com o Vinícius, e ele que teve a ideia de vir, vamos lá fazer, aí eu, ah, tá bom, vamos lá, mas assim, eu não tinha, eu não tinha, não tinha esse projeto, inicialmente, meu projeto era ficar no ensino médio, eu queria dar aula, quando eu comecei a dar aula no ensino médio, a coisa ficou, eu gosto de dar aula, eu gosto de dar aula no ensino médio, e pensava também as coisas que eu estava estudando para dar uma aula de ensino médio, mas aí eu passei no concurso na FPR, sem querer, era um outro centro, realmente, era um outro centro, eu vim emprestar, tinha bastante concorrência, tinha muita gente, mas assim, imediatamente, quando a gente leu a prova do ensino médio, a gente vai passar, porque não é, a gente tinha uma formação que não tinha concorrência ali, muita, tinha pouca gente, eram poucas pessoas formadas em filosofia e vagas que estavam sobrando, então eu entrei, não tinha nenhum mestrado, e logo isso começou a mudar, logo isso começou a mudar, esse cenário, e eu também era muito jovem, estava muito cedo, eu entrei na cidade de 26 anos, comecei a dar aula, mas foi assim, aí, no meio, eu estava terminando o meu mestrado sobre Freud, querendo ir para a psicanálise, mas virei professora na UFPS, e aí, eu comecei a achar, mas aí a psicanálise começou a ficar estranha, porque ela não oferecia muitos instrumentos para ser professora de filosofia, eu achava, me levava para um outro lugar, e daí, um amigo que estava dando aula aqui também, eu estava dando um curso sobre Hobbes, na graduação, e ele me chamou para falar sobre um colóquio que ele estava organizando lá em São Paulo, e eu falei, e aí, quando eu apresentei, estava o Newton, a Marilena, na plateia, e eles vieram falar comigo, nossa, muito legal, blá, 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 daí eu mudei, então eu vou agora, aí eu me senti também autorizada, e fui para o, e comecei a estudar a produção do Hobbes, um pouco no mesmo tema que eu estava no Freud, as paixões, os movimentos passando, a vida afetiva, era isso que primeiramente me atraiu, a antropologia, mas, aí, mais aos poucos, eu fui sendo tomada, aí, ao fazer essa pesquisa, pelos temas da filosofia política mesmo, questão, relação do Estado, sociedade, e aí eu fui me tornando alguém da filosofia política, mas foi assim, um destino errático, não fui escolhendo, as coisas foram me, não tinha, assim, uma questão, um problema, que foi me orientando desde o começo, eu fui indo, fui sendo levada um pouco pelas circunstâncias, né, então eu não escolhi meu tema de pesquisa, acho que ele que me escolheu, foi chegando até mim pelas necessidades, sobretudo, da sala de aula, porque, para mim, ainda é assim, agora eu estou afastada, agora esse momento, e eu morro de saudade da sala de aula, eu gosto muito da aula, e a pesquisa, para mim, faz sentido nesse trabalho, de dar aula, de formar pessoas, aí tudo fez sentido, quando eu virei professora, aí eu senti, eu estou no meu lugar, ah, e sobre a prova didática, sobre o concurso, então foi fácil, eu vim, tive muita ajuda do meu orientador, eu lembro bem que também fez isso, foi muito importante, ajudar a preparar as aulas, eu tive um desempenho que foi para mim, sobretudo na aula didática, foi muito comentada, que, teria sido uma boa aula didática, e eu passei na frente dos colegas, do Vinícius mesmo, de os que estavam, ficavam vindo comigo, para mim, foi uma surpresa, e aquele momento, foi um momento também de glória, para mim, acho que eu sou boa nesse processo, acho, assim, foi uma descoberta, foi assim, muita, muita, o concurso, porque eu tive um desempenho que eu não esperava ter, eu vim emprestar assim, e passei, passei bem, foi, sobretudo, a prova didática, porque eu acho, eu já era professora, então essa coisa de falar, de ensino médio, de falar, isso, isso para mim é fácil, isso não é difícil, então, foi isso. Muito obrigada, professora, poxa vida, muita coisa, para a gente assimilar também, e se você quiser comentar alguma coisa? Eu também estou aqui, ainda assimilando, é interessante também pegar esses dois momentos, o momento de expansão, mas, claro que não foi só, por isso, que as professoras passaram, os concursos, tinha concorrência, como elas falaram, mas também esse momento, né, de, nem sei como descrever, né, esse momento atual da educação, né, que, como a Cassiana está trazendo, como eu e a Bárbara também, né, está, está passando por esse momento, né, de, de fechamento, não sei, nem sei como, como, como explicar, não sei se as professoras querem comentar mais alguma coisa? Não, eu queria comentar que, teve essa questão de eu ter passado na frente dos, a gente feio vários, né, da graduação, e aí foi uma coisa que foi muito gloriosa, passar na frente dos, antes deles, foi um, eu realmente me esperava, e foi, e outras mulheres, muitas vieram falar isso comigo, você passou na frente, você passou antes, isso foi, eu vi que para outras mulheres, isso foi, é, importante também, eu fui, você teve essa, essa coisa assim, espantosa, espantosa, foi legal isso, eu lembro de ser, ser muito parabenizada por outras mulheres, por essa questão, de ter passado na frente dos, só para comentar, a desculpa, você pode falar? Não diga, depois eu falo. Isso aí é complementar com o que a senhora comentou antes, né, de que enquanto houve colegas seus, que ficaram bravos, né, porque perderam a faga para você, aí você vê a diferença que existe entre mulheres, né, as outras mulheres ficaram felizes com a professora Maria Isabel, porque ela conseguiu passar na frente, mas os homens também, os que estavam comigo eram generosos nessa questão, todos ficaram também, isso foi uma coisa legal e comemorada também entre os homens que estavam comigo, eu não senti isso, que a Viviane sentiu assim, de alguém me olhando feio, não, não senti, achei que eles estavam na mesma alegria comigo também, comigo, não senti, eram paradas, né. Eu também ressalto que, né, não vamos generalizar para os homens, realmente foi esse, esse concorrente específico que ficou muito bravo comigo. Não, mas esse, Viviane, que eu até sei de quem você está falando. É, Maria. É, Maria, mas enfim. Nada a ver. É, é, enfim. E, eu só queria falar isso também, eu acho que eu, eu acabei tendo uma vantagem, que eu também já, já era professora, não era professora de muito tempo, né, mas eu já estava dando aula no Rio Grande do Sul, então eu já tinha alguma pequena experiência com sala de aula. Então, isso deve ter me dado alguma vantagem na prova didática, por mais que, é, era uma pequena experiência, eu era professora há um pouco mais de um ano, enfim, de modo que depois de, de, de passar aqui na UFR, muitos alunos sofreram na minha mão, né, porque eu acho impossível, por mais que as aulas da pedagogia sejam relevantes, eu acho impossível você aprender a ser um professor realmente sem essa experiência, né, como tocar um instrumento só com teoria, não existe isso, contato com o estudante é fundamental para você aprender, aprender uma série de coisas, né, hoje eu me vejo muito aprendendo com os discentes, né, mas até você ter todo esse, esse, esse aprendizado do que é uma sala de aula, os estudantes sofrem, eu imagino, era só isso que eu queria acrescentar. Bom, é, passemos então para a próxima pergunta, bom, não sei se ela já está meio, talvez na primeira, já estava contido na primeira pergunta, mas, você sentiu algum tipo de tratamento diferenciado, menospreza ou condescendência pelo simples fato de ser mulher? Agora a professora Maria Adriana. Então, eu, 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 eu não sentia, assim, ou pelo menos eu não interpretava, né, como sendo, como sendo, nos momentos em que eu me senti acuada, ou que eu me senti, questionada, assim, eu não, não interpretei como, por ser mulher, mas, como essa questão está colocada, está aí, a gente vê muitos exemplos, né, eu comecei a pensar sobre isso, né, se não era um engano, um erro meu de interpretação, um escamoteamento do problema, etc. Não sei, não tenho a resposta, assim, eu nunca me senti, é, preterida, aquilo que eu disse para vocês, eu consegui os meus orientadores, passei no concurso, sei lá, e comecei a dar aula, talvez, é, na sala de aula, um pouco, quando eu comecei, justamente porque eu não sabia dar aula, mas aí eu reputava isso, eu ainda não sei dar aula, estou dando aula aqui, por isso que a aula tem uma resistência de alguns alunos, é, mas não sei se era isso, ou se o fato de eu ser mulher ajudava. De qualquer forma, o que eu queria dizer, já que eu não tenho uma experiência pessoal, assim, para, com a qual responder essa pergunta, é, é que eu, sempre quando eu tento pensar, por que é que tem essa dificuldade das mulheres na filosofia, ou delas acabarem, conseguirem concluir, conseguirem, concluir no sentido de, é, conseguirem postos, é, fazer o doutorado, né, porque aquela pesquisa que você citou, mostra, né, a graduação tem um equilíbrio, e isso vai degringolando no mestrado, no doutorado, nos postos, é, como professor, e depois no topo da carreira, tem muito mais homem do que mulher, e aí eu fiquei, eu fico sempre pensando, o que é que, que incomoda as mulheres, o que é que afasta as mulheres, né, é, e, às vezes eu penso, assim, que a, a gente tem um exemplo, assim, em casa, eu não sei se isso é exemplo, é, não é nada biológico, né, mas eu acho que a gente tem as mulheres, no exemplo, em casa de uma figura feminina, que é uma figura que está, assim, concernida com o coletivo, assim, né, a mulher está sempre ali, a mãe, por mais que ela trabalhe fora de casa, tal, ela está preocupada, né, com os filhos, com a casa, etc, eu acho que isso é um exemplo para a gente de, é, multiplicação de interesses, e concernimento coletivo, que, que, que nos forma, e quando a gente entra num ambiente machista, assim, competitivo, individualista, a gente se ressente, assim, porque a gente tem outros interesses, é, a gente não está ali para competir, o fato de ter outros interesses, faz com que a gente não progrida naquele interesse, na mesma velocidade que o outro, que está lá só com aquele interesse, então, eu fico pensando se, talvez, esse ambiente de competitividade, de individualismo, que é próprio dos ambientes, onde há muitos homens, e a filosofia, né, tem muitos homens, não seja um motivo para afastar a gente, porque a gente está sempre meio assim, bom, pode ser isso, mas pode não ser também, tem outras coisas que me interessam, e nesse sentido também eu não gasto todas as fichas aqui, ou eu não dedico todo o meu tempo aqui, eu dedico tempo a outras coisas, a outras pessoas, né, e isso faz com que eu progrida um pouco mais lentamente, nesse, nesse domínio, ainda que eu progrida de forma profunda, de forma consistente, mas um pouco mais lentamente, e talvez aí, no momento da competição, a gente fique para trás, eu não sei, assim, é uma hipótese, é uma coisa que eu tenho pensado, um pouco, essa formação da mulher, que faz com que ela esteja mais voltada para o coletivo, esteja, tenha mais múltiplos interesses, e o homem, o modelo, né, que os homens têm em casa, então é o pai que trabalha fora, e que tem um sucesso para garantir, com o qual garantir, manter a, a sua família e tal, o modelo, né, mais individualista, e o modelo mais coletivo ali se opondo, e um de, de competição maior, talvez, não sei, é uma generalização, né, assim, bem brutal, mas era um pouco isso, às vezes eu penso um pouco, e gostaria de ouvir vocês, né, o que que vocês acham que, se vocês sofreram esse preconceito, né, essa violência, que a gente vai ouvir agora, e se não, e o que que vocês acham que poderia ser a causa disso, né, no ambiente da filosofia, especificamente, acho que é isso. antes da gente comentar, Cassiana. É, eu nunca senti nenhum tipo de, enfim, de diferenciação, na UFPR, por exemplo, eu sempre fui muito bem acolhida, assim, eu acho que eu tive muita sorte com, com todos os professores e professoras, tanto é que eu persisti na carreira acadêmica, e persisti na própria UFPR, né, até hoje, então, na UFPR eu nunca senti isso, senti em outros espaços, às vezes, quando eu ia em outras instituições, apresentar uma comunicação, alguma coisa assim, é um pouco, essa coisa do menosprezo mesmo, o que que essa menina tá falando, né, é, e assim, algumas, algumas atitudes, às vezes, bruscas mesmo, eu nunca esqueço, uma vez, uma instituição foi apresentar uma comunicação, o professor ficou extremamente incomodado com o que eu tava falando, sobre o Michel Foucault e o Pierre Hadot, e, enfim, gritou comigo no meio da comunicação, fechou a porta na minha cara, foi uma coisa horrível, assim, é, sinto, às vezes, uma, em alguns grupos, né, é, de, voltados também para, para os meus autores, às vezes, uma coisa muito masculina, mesmo, né, os eventos são organizados para homens, com homens, né, pouco acesso, de fato, poucas mulheres, né, envolvidas nesses lugares, e quando são envolvidas, é um pouco nessa coisa meio da cota, né, eles trazem, assim, só para cumprir um protocolo, muitas vezes, e algumas coisas muito sutis mesmo, de, de algumas misoginias mesmo, é, a pessoa nem considera o que você estuda, e já, já, já toma, né, já parte do princípio de que é ruim, porque você é mulher, assim, mas isso tudo é muito sutil, e eu só fui ganhando essa perspectiva depois, né, agora, na minha interação, por exemplo, institucional com a UFPR, eu tive muita sorte, eu sempre fui, é, muito bem encaminhada, e, e respeitada no que eu estava fazendo, assim, né, é, nunca fui deslegitimada, é, nesse sentido, fui incentivada, né, pelo contrário, é, e sempre tive apoio também dos professores, dos orienta, né, dos orientadores, a minha co-orientadora Inara Zanuzi, e o professor André, como orientador, é, circulei entre outras pessoas, pedi, né, ajuda, a professora Maria Isabel também, eu lembro que quando eu estava começando na pesquisa, fui pedir para ela me orientar, aí fui pedir para o Marco Antônio, eu estava ainda me identificando ainda com os professores, com os temas, e admirada com tudo isso, então, nesse sentido, eu nunca tive nenhum problema, assim, e hoje o que eu tento, assim, um pouco fazer, é, né, interferir um pouco nesses contextos, e trazer mulheres para falar, por exemplo, em eventos de extensão, eu estou me preocupando um pouco mais com isso, né, no próprio universo Foucaultiano, sim, tentando trazer, de fato, mais mulheres no campo da filosofia para participar, é, mas eu acho que é isso, e em relação ao que a professora Maria Adriana falou, eu realmente penso que existe uma diferença mesmo, os homens são muito mais produtivos, a gente poderia dizer, né, num sentido quase que neoliberal, né, encaro uma coisa, muito mais uma perspectiva empresarial, transforma a academia numa espécie de empresa, do que as mulheres, né, a nossa interação, acho que é muito mais criativa com a filosofia, né, eu percebo a diferença, por exemplo, agora, né, conversando com os meus colegas, sobre concurso e tudo mais, tem colegas, assim, que pensam nas suas produções, para que elas ganhem ponto, né, nos concursos, sabe, eu não consigo agir dessa forma, eu vou produzir porque eu acho que é interessante, porque vai fazer sentido para mim, então existe uma diferença de atitude mesmo, e as mulheres, de fato, acho que o cuidado das mulheres em relação a si e aos outros, ele é muito mais multifacetado, né, os homens têm uma espécie de objetividade, assim, que é produtiva nesse sentido, né, então eu percebo dessa forma, pensando, né, hoje, assim, e eu vejo a diferença, uma diferença muito grande na produção mesmo, dos meus colegas homens, para mim, a minha é bem menor, né, a deles é imensa, assim, eu fico assustada, às vezes, eu nem quero comparar, porque eu penso, nunca vou conseguir passar num concurso com efetivo, porque é impossível, né, quase é impossível, e nem sei se eu quero entrar nesse jogo também, né, de competição nesse sentido, né, Obrigada, Tatiana, professora Bel, com a mesma pergunta. Bel, você está? Eu já comecei a falar, abriu o microfone, é, abriu. Como Adriana, eu também não, assim, as dificuldades que eu senti no momento, em que eu, talvez, estivesse, fosse silenciada, mas eu não percebia, assim, interpretei, muitas vezes, depois, mas aquilo, aquele cara que minha vida inteira me encheu o saco, cada vez que eu abria a boca, contestava o que eu estava falando, depois de muito tempo, eu pensei, era porque eu era mulher, mas, assim, foi uma coisa que eu interpretei depois, eu não tenho certeza, que é isso, não tenho, porque eu também tenho uma, eu também fico provocando os homens, eu fico enchendo o saco deles, assim, também, eu tenho, eu tenho, só tenho irmãos homens, então, eu aprendi a competir com eles, ali, ficar, então, às vezes, eu não sei, se é o homem que estava me falando, ou se eu que já fui, já fui, meio que brigar com ele, então, não sei, mas algumas coisas, hoje, eu olho, assim, eu acho que era, o problema era que eu era mulher, mas eu não tenho certeza, mas eu queria, eu queria dizer uma outra, uma dificuldade, que eu acho que é, por ser mulher, que não foi levantada aqui, ainda, e que é um pouco polêmica, que é o professor paquerador, isso eu vivi, o professor que te paquera, e que depois você, assim, eu vou contar uma história, professor X, eu tinha ido bem no trabalho, tinha uma nota, ele me falou assim, você sabe que o aluno tal, colega seu, disse que você tirou essa nota boa, só porque você é bonitinha, e tal, e na época, eu pensei assim, esse colega é um idiota, e tal, 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 passado muitos anos, esse professor é um idiota, porque o que ele, ele me falou, ele me falou isso, que eu, ele me falou isso, que eu tirei uma nota boa, porque ele me achou bonitinho, no fundo, foi isso que ele me falou, sobre a voz, a voz do outro, do outro, do que seria o colega, mas são coisas que eu realizei muito depois, muito depois, e são dificuldades, porque é uma coisa que você fica pensando assim, é porque esse cara está me paquerando, ou é porque eu fiz uma boa prova, ou fiz um bom trabalho, então isso que eu acho que é uma dificuldade que a gente tem por ser mulher, que é essa questão da paquera, do professor paquerador, que eu acho que faz um serviço para as alunas, assim, enorme, e isso eu senti algumas vezes, em alguns casos, tem algumas coisas que me deixaram com essa dúvida, e acho que é por ser mulher daí, mas não tanto de ser calada, mas de ter um pouco a minha competência em dúvida, por conta desse jogo aí. Bom, e também queria concordar com o que a Adriana falou, e a Cassiana, eu acho que tem, enfim, que as nossas mulheres, a gente se abre, não tem aquela coisa, agora eu vou fazer isso, e vou, vou, também a mesma coisa que a Cassiana fala, também, eu disse, nesse caso, lembro disso, o cara falou, eu escolhi o assunto que ia estudar, porque queria passar em concurso na USP, sabia que naquela área não tinha muita gente, mas, bom, vai aí, vai fundo, mas, assim, uma determinação que eu nunca, também é uma dispersão, como eu contei, de temas, e depois eu era muito dispersa, e os meninos, muito, mas aí é outro assunto, que não é a dificuldade só de ser, por ser mulher, assim, acho que era isso, sobre isso que eu queria falar. Obrigada, professora, professora Viviane, nos dá uma pergunta? Olha, eu, eu gostaria de dizer o seguinte, vocês, fizeram a pergunta, e conjugaram o verbo no passado, e eu acho que esse verbo, é um verbo que se conjuga no presente, né, um pouco até o que a gente estava falando, antes de entrar, eu passei a não acreditar mais que, aliás, um, um tempo atrás, por ocasião, logo depois da morte do reitor Cancelier, em Santa Catarina, um colega me perguntou, um colega da Espanha me perguntou, o que que estava acontecendo no Brasil, e eu contei a história para ele, e ele me deu, me falou uma frase que, marcou, assim, para mim, virou meio lapidada, assim, ele falou assim, nada está conquistado, né, e eu pensei, gente, nada está conquistado, tudo é uma conquista diária, cotidiana, você não pode baixar a guarda, né, então, como as outras colegas falaram, é muito difícil você saber o limiar, onde é uma competitividade normal, onde é uma agressividade normal, e onde começa a misoginia, né, mas tem situações que a gente enfrenta, que eu enfrento até hoje, que é visível que tem uma carga de misoginia, né, então, a gente precisa aprender a lidar com isso, quer dizer, por muitas vezes, a gente não está preparado, como a história que a Cassiana contou, você não está preparada para aquilo, então, parece que a gente não tem como reagir, né, mas acho que mesmo quando a gente não tem como reagir, é pega de surpresa, assim, é muito importante a gente fazer o exercício de manter o sangue frio e a firmeza, né, uma coisa que eu passei a aprender, olha, posso ser delicada, não preciso partir para a agressividade, como em geral, né, os homens fazem mais, mas pelo menos a firmeza você tem que manter, entende? É um aprendizado, e é um aprendizado e um exercício constante, porque está sempre acontecendo, né, então, enfim, não sei, mas se eu teria muito a dizer, ah, queria só reforçar também o que a Bel disse, né, eu não me lembro de ter sido paquerada por professor, mas acho que realmente, além do assédio, né, que gera uma carga de insegurança muito grande, também essa outra insegurança do próprio trabalho, né, será que eu estou tirando essas notas porque o professor me acha bonitinha, ou é porque eu tirei essa nota, então realmente é um caso, um assunto para se discutir com muita seriedade mesmo, né. Bárbara? Eu teria dois comentários só para fazer aqui, é de uma perversidade terrível, né, esse tipo de coisa, porque ao mesmo tempo que faz você duvidar da própria capacidade, também faz você pensar, será que eu dei brecha para isso? Será que eu fiz alguma coisa que levasse a pessoa a pensar que eu gostaria? É perverso, é um mecanismo terrível, e a gente não pode mais deixar isso passar de jeito nenhum. Outra coisa que eu queria comentar é que esse, eu venho pensando, né, sobre esse modelo de educação que a gente tem, é um modelo bem, eu ouvi uma pessoa falar outro dia, que é um modelo mercantil, né, bancário, uma educação bancária que a gente tem. E aí, por muito tempo, eu fiquei pensando que ela era dessa forma porque ela agradava ao capital, né, o capital deseja que essa educação seja assim, que ela seja, para ser tratada como uma mercadoria. Mas a gente pensa também, esse modelo produtivista, ele só é mantido assim, porque são os homens que se beneficiam diretamente dele, não é? À medida que a gente não consegue manter um foco tão restrito em nossas pesquisas, a gente prefere abrir, a gente precisa abrir o nosso, né, expandir mesmo a nossa pesquisa, o nosso modo de vida, os homens, eles se dão muito bem nessa coisa fechadinha e tal. E aí, e é dessa forma porque beneficia exatamente a eles, e talvez seja esse, não é apenas, né, e isso é uma coisa que a gente precisa sempre pensar, não é apenas o, não é só o capital, não é só o modelo econômico, é também patriarcal, é também porque beneficia as mesmas pessoas que sempre se beneficiaram dele. e era isso, agora isso foi muito mais muito desabalto. Posso acrescentar só uma coisa que, pitoresca, é natural, né, porque às vezes eu tenho a impressão que como esse modelo, ele foi sendo moldado, construído, assim, no universo masculino, ele acabou sendo o produto desse comportamento masculino, né, mas eu me lembro uma vez que a gente estava numa discussão, não me lembro, eu acho que eu era coordenadora da pós-graduação, então a gente tinha reuniões periódicas na CAPES, né, quem é coordenador faz isso, eu fui para uma discussão lá na CAPES e a gente estava discutindo a questão dos periódicos, da produção, da avaliação dos programas, essas coisas todas, e teve um coordenador que falou assim, não, o negócio é o seguinte, a gente tem que ter uma poupança de artigo, eu tenho a minha poupança de artigo, então, eu achei, assim, perfeito com o que a Bárbara falou, ilustra a perfeição, né, o próximo passo seria uma ação na bolsa, né, pude dar essa ideia para ele, né, nossa, estou chocada, mas, não, ouvindo a fala, né, das profissoras, a gente, né, vem à mente vários casos, casos e situações que a gente passa, né, inclusive, quando a professora Bel falou do caso, eu já ouvi, eu lembro, eu não vou citar, né, nomes, né, mas, enfim, lembro que eu tirei 10 em uma prova, e veio um colega, homem meu, e ele falou com todas as letras, né, você tirou porque você é mulher, você tirou 10 porque você é mulher, ele estava chateado porque ele não tinha tirado 10, ele tinha tirado 9 e alguma coisa, ele tinha tirado um 10 cavado, e ele, e era porque eu era mulher, daí, claro, né, a gente se impõe, não, eu estudei, enfim, é uma área que eu gosto, eu me empenhei, mas aí fica aquela dúvida, né, pô, mas será que, será que eu recebi 10 meses porque eu mereci, ou, né, como as pessoas falaram, né, o que o professor estava interessado, a gente fica, é perverso, como a Bárbara falou, né, deixa essa ajuda, né, a alimentar essa síndrome de impostora, né, da mulher que não é boa o suficiente porque tem homens, né, nessa posição de poder que estão com outros interesses nela, além da pesquisa, né, e quando a Cassiana falou de evento, eu também passei por um, por uma situação em evento, do professor, assim, pegar, abrir o notebook, abrir o meu lápis, na época que existia lápis, e começar a ler, ah, mas eu estou vendo aqui no celular, se não, a sua apresentação, eu não gostei muito bem, como, nossa, e, assim, teve outras, né, apresentações nessa mesma mesa de comunicação, mas, eu era a única mulher discente, tinha uma outra mulher, mas era professora, e só eu passei por essa situação, né, então, fica aquela coisa, né, não sei se passei por ser mulher ou não, mas, talvez, se fosse o pesquisador homem, teria tido um pé atrás em fazer essa performance, assim, de análise de currículo na hora da pergunta. Tem, algumas pessoas comentando aqui no chat, a Bruna Rafael, só vou exibir aqui um pouco, não sei se, não, não sei, aqui, é, acho que é uma questão de performance, mesmo dos homens mesmo, passar segurança, sem certeza, mesmo sem ter, a Ana Mondinho também comentou a fala da professora Maria Adriana um pouco antes, né, o progresso acadêmico nem sempre concilia a vida, né, Fernanda Alcântara, tá se anda, mas isso mostra o descontrole e o despreparo desse tipo de pessoa profissional, né, acho que na questão da, da poupança acadêmica, poupança de artigos, e a Renata também, uma das doutoras que estava com a gente no projeto, comentando aqui, esse é um assunto importante, Bárbara, porque as mulheres encaram uma dupla jornada clássica em casa, e que faz com que rendamos menos o trabalho. Então, só um pouco da participação do pessoal que está vendo a gente ao vivo, não sei se as professoras querem comentar mais alguma coisa. Eu queria só comentar. Fala, não. Essa questão do, da produtividade maior dos homens, né, recentemente, a Monique, que é uma profissional da Unicamp, ela propôs uma conversa lá sobre essa questão de botar a maternidade no arte, e a gente, assim, para que se marque que a gente, naquele momento, estava meio mais reprodutivo e tal, e daí essa conversa acabou indo para um outro lado que eu achei mais interessante, que é meio assim, que absurdo também a gente colocar a maternidade no arte, quer dizer, a gente entra nessa lógica super produtivista, e quando a gente pode fazer o contrário, a gente produz mesmo assim, sendo mãe, etc., e tendo várias outras atividades de uma maneira diferente, e ela tem qualidade, a gente tem que mostrar a qualidade dessa pesquisa, dessa maneira de pensar que é a nossa, sem entrar nessa... Eu achei, assim, um excesso de ofensa para a maternidade botar no arte. não tem nada a ver, são coisas diferentes. Agora, porque tudo tem que contar com produtividade. Bom, enfim, só isso que eu queria... Acho que é mais combater essa lógica do que a gente entrar nela para ir competir, agora colocar os nossos atributos, esses outros, como elementos de produtividade. Enfim, só isso que eu queria comentar. Não, eu concordo plenamente, Bel, acho um absurdo, acho que a gente tem que reverter a lógica no sentido nosso, não correr atrás da lógica que eles estão impondo e que para a gente não faz sentido, colocando, então, a maternidade como... Eu não coloco a minha, eu estou a dizer desde já. Mas, assim, o que eu queria dizer naquela hora, é só lembrando, a Bárbara falou em capitalismo, essas coisas, eu acho que tem uma lógica de competição no capitalismo que também, quando detecta grupos vulneráveis, é interessante investir nessa vulnerabilidade. Então, para os homens que estão competindo na universidade, para alguns, é interessante que tenha um grupo ali mais vulnerável que você possa atacar, dizer, você tirou 10 porque você é mulher e você talvez não tenha competência e tal. Eles estão, talvez, inadvertidamente entrando nessa lógica, reafirmando uma vulnerabilidade que não existe, mas para competir melhor, mas para ter mais... se dar bem nessa competitividade. Mas era isso só, uma notinha de rodapé. bem, então, vamos agora para a nossa última pergunta. Essa vai ser um pouco mais pensada, dos próximos passos, do que a gente pensa para a academia. Com o avanço nas pautas inclusivas de gênero e raça e o debate que elas têm gerado dentro da academia, como é que você enxerga ou deseja que seja o futuro da filosofia dentro do espaço acadêmico? Para começar a responder, chama, solicito a Cassiana. Eu acho que vai na linha do que as professoras Maria Isabel e Maria Adriana falaram, de reverter um pouco esse jogo da produtividade, subverter esse jogo, e no caso da filosofia, acho que tornar a filosofia mais criativa do que produtiva, e nesse sentido, também, desmobilizar toda essa lógica de competição, esse jogo de interesse que acaba perpassando a academia, e que é um jogo de interesse e uma competição um pouco esquizofrênica no que diz respeito a, enfim, a competição, por exemplo, entre pesquisadores ou entre pessoas que estão prestando concurso, porque a ideia é que a gente forme redes de solidariedade, e não competitividade, porque, enfim, não tem nem dinheiro em jogo, talvez, às vezes, é competição por puro narcisismo, então, eu acho que com a entrada em cena, dessa, enfim, da inclusão, acho que pode dizer assim, de gênero, de raça, tudo mais, acho que a gente tem a entrada da diferença mesmo, e a exposição da diferença em todos esses jogos que perpetuam o mesmo, então, uma ruptura mesmo do espelho de narciso, sabe, eu acho que é um pouco nesse sentido, talvez, eu gostaria que a filosofia fosse menos narcisista, ou menos narcísica academicamente, né, é isso que eu, que eu, enfim, é o meu desejo, eu acho. é mais no ano do desejo do que de possibilidades. Na sequência, eu gostaria que a professora Maria Isabel respondesse, professora. Ah, então, eu acho que é um pouco na linha aí da Cassiana mesmo, né, queria que fosse uma área menos árida, né, e com mais, como eu disse, pra mim, foi muito importante, quando eu fui pra pós-graduação, começou a ter muito grupo de estudo na UF, e isso foi muito legal, quando a gente começou a se organizar em um grupo, trabalhar junto, trocar, então, eu gostaria que fosse cada vez mais assim, mais trabalho conjunto, com troca, e com troca generosa, né, querendo entender, de fato, a perspectiva do outro, e somar essas perspectivas, né, com menos competição, e, claro, com mais mulher, com mais mulheres, que a gente consiga uma igualdade de gênero na área, eu acho que a gente vai conseguir, queria também, acho que essa é a última fala, né, dizer que esse tipo de iniciativa, conversa, conversar, falar das nossas experiências, tudo isso, eu acho que contribui muito pra isso, né, a gente se humanizar um pouco também, né, contar as histórias e conhecer as das outras, tudo isso, eu acho que ajuda a tornar a área menos árida, né, portanto, essa iniciativa de vocês é fundamental pra mim. Mais uma vez, obrigada por ela. Muito obrigada também, professora, por participar com a gente, por deixar a gente também, né, conseguir esse espaço, sua ajuda também está sendo muito importante. Professora Viviane, agora a senhora, por favor. Bom, além de reiterar tudo que a Bel disse, eu gostaria de dizer assim, é muito oportuno vocês colocarem espera ou deseja, né, ou acha, ou acredita, ou prognostica, porque acho que nós estamos vivendo um momento que está tudo muito em aberto, né, nós podemos caminhar para uma distopia total, ou podemos também acirrar essas conquistas que vêm acontecendo em direção a um mundo muito mais equilibrado e justo, enfim. Então, a gente tem motivos para esperar muitas coisas boas, apesar de a realidade às vezes parecer estar tão sombria, né, e desse ponto de vista, eu queria saudar, né, o fato de haver cotas para o nosso próximo concurso, o nosso próximo concurso está prevendo cotas raciais, eu acho isso, eu acho isso fundamental, além dessas nossas conversas e tudo, pelo seguinte, até para viabilizar esse enriquecimento da filosofia, né, assim, a gente vê em outras áreas, eu tenho observado que a gente olha para outras áreas de uma maneira muito crítica e para a nossa área a gente tende a ser muito menos crítica, né, a gente vê muito, por exemplo, no direito a importância de haver juízes negros, juízes mulheres, promotores, por quê? Porque eles trazem um outro olhar para aquele universo, não é só porque para eles terem oportunidade de ter aquele emprego, isso é, isso é importante pela representatividade, mas isso é o de menos, o que é mais fundamental é enriquecer as perspectivas a partir das quais nós vamos fazer, realizar o nosso trabalho e um pouco isso, muito que nós falamos, né, a respeito da questão anterior, que é assim, quebrar, romper com esse procedimento que vem sendo construído há anos, que é um procedimento patriarcal, é um procedimento machista, é um procedimento supremacista branco, digamos, enfim, com todos esses ranços que ele tem, né, então, eu acho até que muitas vezes a gente tem uma discussão abaixo, aquém do que seria recomendado sobre a relevância das cotas, porque esse, essa necessidade de ampliar os universos, de romper um epistemicídio, né, de permitir com que as perspectivas floresçam, ele fica em segundo plano e às vezes não é compreendido, né, pelas pessoas que acabam por isso, achando que cotas não tem tanta relevância assim, mas o universo da filosofia, os assuntos da filosofia, a criatividade que mencionou a Cassiana, para que eles realmente aconteçam e se multipliquem, é fundamental que a gente tenha uma diversidade no nosso quadro de docentes e de pesquisa e de tudo mais, né, então, eu só queria lembrar isso até para a gente pensar realmente com muito cuidado essa oportunidade que nos é aberta, né, para enriquecer o nosso curso, que é essas cotas no próximo concurso. Muito obrigada, professora, eu não acreditaria nenhuma vêmula em tudo que a senhora colocou. Professora Maria Adriana. É, acho que eu não tenho mais nada de novo a dizer, a não ser concordar com todas as minhas colegas, eu também espero, né, uma filosofia mais múltipla, mais criativa, mais solidária, né, gostei do termo da Viviane, né, com menos epistemicídio, e assim, que a filosofia, que essa paixão que na verdade nos move na filosofia seja o objetivo, né, e não a competitividade, essa coisa, competitividade pelo quê, né, narcísica mesmo, né, como a Cassiana diz, às vezes disputa, né, sobre um cargozinho ali, uma coisa que não faz sentido nenhum, nenhum, né, e tem a coisa da competição pelo trabalho, né, pelo trabalho, pelo posto de trabalho e tal, e por isso a gente tem que lutar que esses postos de trabalho sejam mais numerosos, e a gente está numa situação muito difícil, né, de sobrevivência em todos os níveis aí da república, e, bom, em termos de trabalho de filosofia, a gente não sabe nem se o curso de filosofia continua, né, bom, a gente tem que se unir para lutar em defesa disso, e se a gente pode ainda pensar em alguma política, eu também concordo com a Viviane, eu acho que a gente tem que lutar, né, para não regredir para o tempo das cavernas, mas a gente tem que acelerar, né, acelerar a, a, o desenvolvimento no caminho que a gente acha que é o correto, que é o da representatividade mesmo de, de toda a sociedade, de homens, mulheres, e, e negros e, para trazer essa riqueza, né, que existe lá fora para dentro do curso, e eu acho que as cotas aceleram, né, elas aceleram e possibilitam, porque às vezes a coisa demora tanto, né, eu vou esperar as mulheres que estão ali serem exemplos, daí as outras meninas e a rede de solidariedade ajudar, tudo bem, tudo isso tem que ter, mas a cota é efetiva, né, é efetiva, ela propicia, ela traz velocidade para esse movimento e a gente está precisando de velocidade, né, não está dando para esperar, a gente não tem todo esse tempo, mas, então, eu acho que as cotas são muito importantes se a gente não tem cota para mulheres, né, para concurso, a gente tem cota racial, tem cota para portador de deficiência, mas para mulheres não tem, acho que deveria, a gente tentou fazer no concurso pensar uma banca feminina para chamar as meninas e tal, mas não é uma, não tem a copa, então, eu não sei, isso aí precisaria ser pensado, mas eu, em princípio, sou a favor de cotas porque a gente tem que acelerar um processo de diversificação, de representação em todos os âmbitos, né, da nossa sociedade e no curso de filosofia que é tão desigual, essa velocidade tem que ser maior. Eu acho que é isso e acho que iniciativas como a de vocês vão nesse sentido, inclusive porque fazem a gente pensar também, né, o que que eu, vocês colocam lá as perguntas, o que será que eu penso sobre isso mesmo, nunca pensei direito, começo a pensar, e isso que a Bel falou também, esse espaço de troca mais pessoal, assim, né, é legal a gente conhecer a vida das outras, a vida pessoal um pouco, né, mesmo que seja relacionado com a vida acadêmica, ver, né, que tem pessoas ali, e é claro que as minhas colegas aqui são minhas amigas, eu já as conheço, mas vocês a gente conhece como alunas, né, então é bem importante esse contato mais pessoal, assim, só tenho a agradecer a vocês. A gente agradece muito, muito mesmo, professora, e assim, e ao contrário também, né, a gente vê vocês, a gente as vê como nossas professoras, e a gente não sabe, como é, nunca soube como foi a trajetória de vocês até tornar-se as nossas professoras, e aí se torna mais grande inspirador também, porque a gente percebe que várias das coisas que a gente enfrenta, ainda hoje, vocês também enfrentaram, e a gente vê que, poxa, tá, tem toda essa dificuldade, mas a gente pode também, né, e é enriquecedor demais por isso também, então a gente que agradece, a gente ficou muito contente mesmo por essa oportunidade de conversa, de troca, e acho que isso vai brilhantar ainda mais esse projeto. Isis? Bom, faço as minhas palavras, as palavras da Bárbara, as minhas, né, só tenho a agradecer, é muito interessante, né, ouvir na voz das professoras coisas que a gente passa muitas vezes, né, e a gente pensa, não, a gente vê, são professoras mulheres, mas será que passaram por isso mesmo? A gente vê, sim, passaram por isso, e assim, com todos os percalços, né, como a gente tinha colocado, né, conseguiram chegar nesse lugar, tem carreiras de excelência, pesquisa de excelência, então, acho muito importante, assim, tanto por isso que a gente quis fazer essa aula inaugural, né, todas as meninas do curso estão assistindo a gente, né, e tem outras pessoas do curso também, mas as do curso de extensão elas estão assistindo, justamente por isso que a gente quis fazer, né, para ser essa inspiração, para elas verem que vocês também passaram por isso, né, não é tão diferente assim, e mesmo assim, há uma possibilidade, a gente vai pela margem, mas a gente vai conseguindo se infiltrar de algum jeito, né, eu queria também perguntar se as professoras querem aproveitar esse momento final para divulgar alguma coisa que vocês, algum evento, alguma coisa que vocês queiram aproveitar o momento, né? Olha, na verdade, deixa eu ver aqui, ah, eu, olha, eu quero divulgar esse livro aqui, deixa eu ver, aparece aqui, filósofas, é, é, bem volumoso, tá, gente, são mais de 600 páginas de um estudo sobre filósofas, né, é, que acabou de sair, foi organizado por uma professora da Bahia, Juliana Ad, um colega, e se não me valer a memória, Carolina Araújo, então ele faz coro com o trabalho do PET, o trabalho de vocês, né, e eu, como eu recebi hoje, eu ainda não li também, mas, é, é uma maneira de mostrar, olha, como tá, como tá tendo resultado, né, todo esse trabalho, todo esse levantamento, eu vi alguém no comentário falar que é preciso ter aula sobre filósofas, mulheres, enfim, né, é, então acho que isso começa a acontecer, tem gente fazendo isso, né, e, e, e eu acho que, então, a gente tem motivo para ficar muito contente, e eu gostaria, mais uma vez, então, de parabenizar o trabalho de vocês, parabenizar a iniciativa, e dizer que, né, foi uma grande honra ter participado aqui dessa discussão. Muito obrigada. eu queria, é, bom, é, é, para fazer propaganda, né, de evento, segundo, é, semana que vem vai ter um encontro, né, sobre o Bergson, seminários Bergson, é, organizado por uma mulher, né, pela Silene, lá da UFSCar, é, no campo de estudos do Bergson, há muitas mulheres, mulheres, né, a Silene, a Débora, a Rita, de Cássia, a Isilda, então, é um, é um, é um, é um filósofo feminino, né, que, inclusive, arrastava multidões de mulheres, na época, em que ele dava as suas aulas, lá no Colégio de France, ele era, é, ouvido, né, havia uma ocorrência de mulheres muito grandes, e por isso, inclusive, ele era até criticado, né, menosprezado, ah, se as mulheres gostam de escutar esse cara, sei lá, que talvez, né, ele, então, tinha isso, tem até um artigo bem interessante sobre essa questão, uma professora, é, italiana, que eu não vou me lembrar o nome, mas depois eu posso passar a referência para vocês, que era dessa ocorrência das mulheres às aulas do Bergson, e essa crítica meio assim, apesar dele ser, ter sido bastante famoso na época dele, mas tinha essa crítica, ah, mulherada vai assistir, não deve ser boa coisa, né, então, só, é, vai acontecer, na segunda, terça e quarta, remotamente, esse terceiro seminário, encontro, né, dos estudiosos de Bergson no Brasil, na França, alguns, né, vão participar, e dizer que é um filósofo muito estudado por mulheres, e do que me orgulho bastante, de ser uma delas, é isso. É, bom, eu só quero agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês, e com as minhas professoras também, que são uma inspiração para mim, e foram cruciais para eu dar continuidade, né, e acreditar no meu trabalho, e acreditar que, quem sabe um dia, eu consiga, eu consiga, de fato, né, exercer essa profissão, que é a da filosofia, né, para além do movimento da escrita, do movimento intelectual, mas também como professora, e a importância das mulheres na minha vida, ela vem já desde o ensino médio, né, eu, eu consegui, eu tive a oportunidade de ter filosofia no ensino médio, quando eu estudava no Colégio Estadual do Paraná, e foi com uma professora que foi formada pela UFPR, que é a Andrea Cachell, e ela foi extremamente importante para esse, para a minha decisão, né, de frequentar o curso de filosofia, e depois, né, tive a oportunidade de ter todo o acolhimento na graduação, e daí em diante, então, agradecer e dizer que eu estou muito feliz de participar desse projeto, e que eu acho que essa iniciativa, ela é muito importante para que a gente, justamente, dê força para essas pessoas que se interessam pelo filosofar e por toda a criatividade que ele pode nos dar, e a potência de modificação, né, de si, dos outros e do mundo que está envolvido na filosofia. Então, muito obrigada. Eu também só quero agradecer o evento, e acrescentar um pontozinho, que é essa questão que foi falada várias vezes, frisar isso, né, da representatividade das mulheres, quando a importância é que é quando tem uma mulher que, na qual a gente pode se mirar e se ver, né, se reconhecer. Eu acho que para todas nós, em alguns momentos, eu também tive uma professora de filosofia no ensino médio, que era a Malu, que escreveu filosofando, ela foi a professora no ensino médio, mas acho que isso acabou sendo, também tive minha orientadora, que foi a Marilena, era uma pessoa que se dava muita garra para as mulheres, era um exemplo, assim, bacana, né. Então, a importância de ter mulheres para dar exemplos, para que as outras mulheres poderem se espelhar, né. Isso eu acho que é muito importante. Isso, enfim, com relação às cotas, acho que é uma questão das cotas, além daquilo que a Viveri falou, da multiplicidade de perspectivas, a importância mesmo de ter alguém já lá para que abra caminho para aqueles que não... um caminho que é difícil, né. Então, é só isso que eu queria acrescentar. Obrigada, valeu, foi ótima conversa, gostei muito. Obrigada. Obrigada, professora. Bárbara? Novamente, muito obrigada. E só uma coisinha a respeito da cota, é muito bom a gente falar sobre isso, porque a gente começa a tratar também das coisas que... daqueles que... que... não, essa palavra não, é uma palavra feia. Aqueles que não concordam com as cotas e tentam, né, deslegitiná-las, né. Dizer que a importância da cota não é para fazer uma politicagem, a importância da cota não é para promover economicamente um grupo social, é para mostrar que existe a diferença e essa diferença precisa ser vista também. Então, é muito bom vocês terem trazido esse assunto. No mais, muito obrigada. Vocês são, de fato, nossas inspiradoras e a gente deseja estar um dia sem colegas de vocês também. Muito obrigada, professora, ligada, a gente falou, uma inspiração mesmo. Então, gente, é isso, o evento está começando, a gente espera que a gente consiga ter outras oportunidades de conversa, o projeto filósofa está cuidada, largada, cuidada, início, e muita coisa boa vai acontecer ainda, muita oficina, muita... a gente vai começar o ciclo de seminários, saiu recentemente, né, a edição do seminário do ano passado, com a apresentação das meninas que participaram do primeiro ciclo, esse ano vai ter novamente, temos muita atividade programada, e a gente vai divulgando por aqui, e nas nossas páginas também, e é isso. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Tchau. Boa noite, todo mundo. Tchau. Por um momento triste da...